Música Passa a noite olhando as estrelas E ela não vai voltar Toda noite Eu fico olhando as estrelas E penso Jamais ela voltará Música Passa a noite olhando as estrelas E ela não vai voltar Música Toda noite Eu fico olhando as estrelas Música E penso Jamais ela voltará Música Passa a noite olhando as estrelas E ela não vai voltar Toda noite Eu fico olhando as estrelas E penso Jamais ela voltará Música Passa a noite olhando as estrelas E ela não vai voltar Toda noite Eu fico olhando as estrelas E penso Música Jamais ela voltará Música 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 Música